Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. INSS – Calendário de antecipação do 13º, para quem recebe mais do que o mínimo. Nesta semana, o governo federal iniciou oficialmente o processo de antecipação do 13º salário para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. INSS – Entretanto, os repasses estão caindo na conta apenas das pessoas que recebem um salário mínimo em seus benefícios oficiais da autarquia. Para os que recebem mais do que um salário mínimo, a situação é um pouco diferente. De acordo com o governo federal, esse grupo de usuários deve seguir um segundo calendário. Para deixar a situação um pouco menos complexa, o INSS fará o repasse nos mesmos dias em que os cidadãos já recebiam os seus benefícios. Com isso, os pagamentos da primeira parcela de antecipação devem acontecer apenas a partir do mês de maio, para os cidadãos que recebem mensalmente mais do que um salário mínimo no INSS. Veja abaixo o calendário. Final do número do benefício 1 e 6, 2 de maio final do número do benefício 2 e 7, 3 de maio final do número do benefício 3 e 8, 4 de maio final do número do benefício 4 e 9, 5 de maio final do número do benefício 5 e 0, 6 de maio de acordo com as informações oficiais. A primeira parcela da antecipação do 13º salário corresponde exatamente a 50% do valor do benefício. Dessa forma, o cidadão receberá o dinheiro mensal que já recebe naturalmente junto com os 50% do patamar dos pagamentos. Já na segunda rodada, haverá os descontos da declaração do imposto de renda para quem precisa realizar o procedimento. Veja o calendário da segunda rodada abaixo. Final do número do benefício 1 e 6, 1 de junho final do número do benefício 2 e 7, 2 de junho final do número do benefício 3 e 8, 3 de junho final do número do benefício 4 e 9, 6 de junho final do número do benefício 5 e 0, 7 de junho quem tem direito. Segundo informações do próprio INSS, a ideia do governo federal é pagar a antecipação do 13º salário para todos os cidadãos que possuem aposentadoria ou algum benefício junto ao processo da autarquia. Vale lembrar que o cidadão precisa ter recebido ao menos um desses benefícios no decorrer do último ano. Veja, aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação para receber o dinheiro da antecipação do 13º salário neste momento. Conforme informações oficiais, o próprio sistema envia a quantia de forma automática para os seus usuários. Além do 13º, o governo federal também anunciou recentemente algumas mudanças no sistema do empréstimo consignado para quem faz parte do INSS. O objetivo é que a partir de agora, a taxa de comprometimento suba de 35% para 40% de forma definitiva. O INSS anunciou ainda que os cidadãos que fazem parte do benefício de prestação continuada, BPC, também devem ter o direito de realizar a solicitação a partir de agora.